Uma discussão banal, um minuto de irracionalidade, bastou para pôr o fim à vida de uma pessoa. Assim foi na noite, na cidade de Brasilândia, cidade vizinha aqui em Três Lagos, uma discussão entre dois homens de 30 anos terminou com um morto. A traição com uma facada nas costas. Vixe Maria! É do Natan, velho, que tece? É, Natan. Tá achando que esse mundo de gangster aí é flores igual nos filmes? Alfredo Neto, toma uma facada nas costas. É, Israel, morte à traição após uma discussão por motivo banal ali no Porto João André, na divisa entre Brasilândia e Três Lagoas. O crime aconteceu por volta das 18h30 de ontem, feriado 1º de maio, Dia do Trabalhador, quando a polícia militar foi chamada para comparecer no hospital municipal daquele município, aonde uma pessoa teria sido deixada por um grupo de pessoas em um carro Fiat Uno, sem vida. Ao chegar no local, os policiais foram informados de que o carro aonde estava o grupo de pessoas era um Fiat Uno e o homem teria sido deixado todo ensanguentado, já sem vida no local, e esse grupo saiu às pressas. Os policiais fizeram rondas pela região e conseguiu localizar esse carro, e de dentro do carro, um homem saiu correndo. Os policiais conseguiram fazer a detenção desse homem de 30 anos, homem esse que estava com uma faca ensanguentada, e o mesmo confessou ter matado a vítima de 34 anos esfaqueada após uma discussão. Segundo informações que ele repassou aos policiais, ele teria discutido com o cidadão uma região chamada como Toca da Raposa, aonde ficam ali as usinas Oleiras, em Brasilândia, próximo ao Porto João André, e depois dessa discussão, eles entraram em luta corporal. Durante essa luta corporal, o homem de 30 anos teria sacado uma faca e dado uma facada certeira nas costas da vítima de 34 anos, que morreu ainda no local. Ele, para fugir do flagrante e também para não chamar a polícia para o local, teria, junto com uma outra pessoa, colocado o corpo da vítima no carro e levado para o hospital, aonde teria deixado o corpo ali, para chamar a atenção da polícia para lá, e assim ele conseguir fugir. Mas não deu certo, foi preso em flagrante, confessou o crime, foi levado para a delegacia civil de polícia civil daquela cidade, onde foi autuado em flagrante por homicídio qualificado, por motivo torpe e sem chance de defesa para a vítima, e já está no presídio de segurança média de 3 de agosto.